Incrível! Estamos novamente aqui na Orla de Barra de Jangada em direção ao Shopping Guararapes em Piedade. Vamos embora! Eu sou o Adriano César e esse aqui é o Explorando ao Redom. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Essa aqui agora é a Avenida Presidente Castelo Branco em Barra de Jangada. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Estamos entrando agora na Avenida Bernardo Vieira de Melo. Quer dar uma força ao canal? Quer nos ajudar? Compartilhe o vídeo e aproveite e se inscreve também. Eu sou o Adriano César. Continuamos na Avenida Bernardo Vieira de Melo, mas já estamos no bairro de Candeias em Jabatão dos Guararapes, Pernambuco. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Essa aqui é a famosa curva do Sesc. Fizemos na Avenida Bernardo Vieira de Melo, mas agora no bairro de Piedade. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Eu sou o Adriano César e o Adriano César. Estamos saindo agora da Avenida Bernardo Vieira de Melo e entrando na rua Coronel Francisco Galvão. Essa aqui que estamos entrando agora é a Avenida Ayrton Senna. A Avenida Ayrton Senna. Esse aqui é o Shopping Guararapes. Vamos dar uma volta para o estacionamento. A Avenida Ayrton Senna. A Avenida Ayrton Senna. A Avenida Ayrton Senna. A gente aqui repete o percurso, mas não repete o vídeo. A maioria das imagens que a gente faz é do dia a dia. O percurso que a gente faz, lugares que a gente tem que ir mesmo. E aproveita que está indo ali e faz as imagens. Porque gasolina da cara, as coisas tão difíceis, não está fácil para ninguém. Mas uma maneira de você ajudar o canal é você compartilhar o vídeo, se inscrever, jogar no grupo da família. Porque quanto mais gente assistir os vídeos, é melhor para todo mundo. Agradeço a todos que viram o vídeo. Até o final, agradeço a todos que compartilharam, que se inscreveram. E você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Você que não compartilhou ainda, compartilhe. Você que não jogou no grupo da família e dos amigos, jogue no grupo da família e dos amigos. Dá essa força aí para o canal. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Fui!